Hoje é dia da criança e para garantir uma infância saudável aos brasileirinhos, o governo federal promove iniciativas como a expansão do Bolsa Família, acesso à água potável e combate ao abuso e à exploração sexual. Toda criança tem direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e à dignidade. Estes são alguns dos direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E para que a brincadeira dos pequenos não acabe tão cedo, cabe à família, à sociedade e ao poder público assegurar esses direitos. A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente articula ações de combate a crimes como a exploração sexual infantil. Nós monitoramos em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, as rodovias brasileiras e também, a partir do disco de denúncia do número 100, monitoramos as situações de violência contra as crianças em todo o território nacional. Ao recebermos essas denúncias, trabalhamos uma rede de direitos através dos conselhos de direitos, do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, dos conselhos municipais e dos conselhos tutelares, para que esta rede de direitos possa agir diretamente na proteção das crianças a partir da ação direta lá nos municípios. De acordo com o IBGE, o país tem 58 milhões de crianças e adolescentes e de cada 10 brasileiros que vivem na extrema pobreza, com renda mensal de até 70 reais, 4 têm até 14 anos de idade. Para reverter essa situação, o governo ampliou programas sociais como o Bolsa Família, que atende mais de 22 milhões e meio de crianças e foi reajustado em quase 20% este ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os recursos ajudam a manter a criança na escola. Para o governo, ações como essa, em parceria com o programa Brasil Sem Miséria, podem garantir uma infância digna. O grande desafio é retirarmos desta condição. Então, quando a presidenta determina um Brasil sem miséria como um país justo, ela também determina que a prioridade seja, para todas as pastas do governo federal, a área dos direitos da criança e do adolescente. O combate ao trabalho infantil é uma outra bandeira levantada pelo governo federal, já que mais de um milhão de crianças de 5 a 14 anos trabalham no Brasil. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil atende mais de 817 mil crianças em todo o país. O compromisso brasileiro é eliminar até 2016 as piores formas existentes de trabalho infantil e até 2020 acabar definitivamente com essa prática. Para isso, o PET deste ano conta com 279 milhões de reais. O PET deste ano conta com 279 milhões de reais. O PET deste ano conta com 279 milhões de reais. O PET deste ano conta com 279 milhões de reais. Vamos lá.